A rocha! Vai! Aí tá diferente, a última vez que a gente passou tava aqui Já gostava eu, não tava, tinha o pneu traseiro Tá, já é moleque E a gente passou Vai tirar uma ligada, é? Como é? Pode ir, vai Ah, tá filmando, né? Tá filmando, né? Ah, tá Aí... Bebeu água cozinha Solta Vai! 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 Vamos voltar pra trás! É, tá, não vamos voltar Vem! Vai! Vem! Quer voltar? Dá pra aí, pão Quer voltar? Vai, vai, pô Queima! Ah, pão! Vai, pão Queima! Vai! Agora sou eu! Na minha mobilete Olha a mobilete aqui, ó Com maçã Tem que fazer a repifa Tem que trocar o eixo do peão Peão saudável Bora aí, galera! Professor, agora cross Na mobilete dele F probar Filipe Fim, e aí Fim, aknau Fim Fim shredded A CIDADE NO BRASIL Olha o que tem que pegar, rapaz, hein, sim, bota. Não tá tendo lugar pra não ficar no lugar, não. Embaixo, não. É engraçado, gente. Vamos lá. Vai, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se liga. Vamos lá. Vamos lá.